9ª Campanha de 40 Dias de Oração e Jejum da Convenção Batista Nacional Renovação e Quebrantamento 26º dia Lágrimas de Avivamento Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão. Eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Jeremias 50, 4 Por causa dos seus pecados e da sua infidelidade ao Senhor, os filhos de Israel haviam sofrido dois cativeiros. O cativeiro assírio, reino do norte, 722 a.C. E o cativeiro babilônico, reino do sul, 586 a.C. As expressões naqueles dias e naquele tempo apontam para o futuro retorno do exílio e a restauração de Israel, formando novamente uma nação única. Vale salientar, no entanto, que o tempo da libertação do exílio implicaria não apenas no retorno de Israel para sua terra natal, mas principalmente um retorno para o seu Deus. De acordo com a profecia de Jeremias, esse novo êxito seria, íntes de tudo, uma volta para o Senhor marcada pelo choro, regada com muitas lágrimas de arrependimento. A restauração genuína da nação de Israel com o povo de Deus seria caracterizada por consciência de pecado, quebrantamento de coração, busca sincera do Senhor, afastamento dos caminhos ímpios e adoração autêntica em humildade. As escrituras e a história demonstram que tempos de restauração, avivamento e renovação espiritual são caracterizados por senso de presença santa do Senhor, convicção de pecados, quebrantamento e arrependimento. Frequentemente acompanhado por lágrimas, que o Senhor, mediante o seu Espírito, faça em nossos dias algo novo, que ele gere em nós profunda consciência de seu caráter santo e de nossa pecaminosidade, que a consciência de quem ele é e a consequente consciência de quem nós somos nos leve às lágrimas de arrependimento, marca característica de um genuíno avivamento. Paulo César Nascimento Igreja Batista Missionária em Serra Talhada, Pernambu Motivos de oração Por um avivamento que nos leve às lágrimas, pela salvação dos povos originários.